Já Conheço de Cora Já Conheço de Cora Já Conheço de Cora Vem pra cá, eu quero te amar Pra espantar solidão eu já me fiz de bobo, agora cheguei na idade do louco. Que loucura que o amor nos faz, hoje eu sei do que sou capaz, essa diferença tá gostosa demais. Se você vai de rock, eu vou de bolero, explode o desejo e você quer o que eu quero, e a gente se entende se amando, se amando a todo vapor. Se eu peço uma cerveja, você quer chocolate, na hora da cama, só dá empate. Pois não existe nem velho, nem novo na idade do amor. Deixa rolar, vem pra cá, eu quero te amar. Deixa rolar, vem pra cá, eu quero te amar. Deixa rolar, vem pra cá, eu quero te amar. Deixa rolar, vem pra cá, eu quero te amar. Deixa rolar, vem pra cá, eu quero te amar.